Salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. E galerinha, vamos ver se tá fácil, se tá difícil, quantos tickets diamante a gente vai gastar pra pegar esse conjunto feio pra caramba. Conjunto guarda das flores, é isso mesmo. Eu sei galerinha que já tem vídeo aí mostrando como pegar, se tá fácil, se tá difícil, mas eu tô fazendo aqui no canal porque eu tô retornando com os vídeos de Free Fire aqui. Vai ter dois conteúdos, Free Fire e Apex Mobile, é isso mesmo galerinha. Se você gosta de ambos os conteúdos aí, abre o vídeo que você mais gosta pra assistir, beleza minha tropa? Então vamos lá, olha só, vamos começar aí com 10 tickets a cada tentativa pra ver a quantidade que a gente precisa pra pegar esse conjunto feio pra caramba, conjunto guarda das flores, beleza minha tropa? Vamos lá, olha só, primeiro de 10 aí, vamos lá, é isso mesmo. Vamos lá galerinha, foi aí, vou pular animação né, que demora pra caramba, vamos lá, já foi. Já abrimos aí as caixas aí, não vou abrir, vamos de novo aí, mais 10 que é 20 né, vamos lá, eu sempre me perco aí depois dos 30 eu acho. É mais aí galerinha, vamos lá, mais aí, vamos lá pular animação, não foi, já foi 30 né, vamos lá 40, 40, 50, acho que é isso, 50 né. Vamos lá, 60, não é que não tenha pulado nenhum aí, 70, vamos lá galerinha, 70, eita pau, tá difícil hein tropa. 70 tickets, vamos lá mais uma vez, 80, 80 tickets aí galerinha, se eu não me engano tá, 80 tickets aqui pra mim tá pessoal. É possível abrir de primeira, sim galerinha, é possível abrir de primeira, mas aí fica muito raro pra você tá. Guarda, conjunto guarda das flores tá pessoal, lembrando minha tropa que existe aí, existe aí, é, essa skin aqui é reciclada tá pessoal, existe aí, é, uma outra skin chamada nômade, se eu não me engano tá pessoal. Tá aí mostrando na tela pra vocês, é a mesma coisa, é a mesma skin tá pessoal. Essa skin, na minha opinião pessoal, é muito feia, é difícil você encontrar, é, como é que eu posso dizer pra você, a montagem dela de outras skins tá pessoal, eu consegui fazer montagem de outras skins, mas você tenta aí. Vamos ver como é que ela fica aqui ó, olha só pessoal, caramba bicho, me chama muito feia, tá doido. Mas valeu a pena aí galerinha pegar, porque é uma skin masculina né, dá pra fazer alguma diferença aí, uma montagem, eu não sei galerinha, o que que vocês acham, coloca aqui no comentário. Bem, eu consegui pegar com 80 tickets aí pessoal, coloca aqui no comentário quantos tickets você conseguiu pegar e se vale a pena ou não tá pessoal. Então é isso galerinha, esse hoje foi o conteúdo de Free Fire tá pessoal, então aguarde mais aí dicas, tutoriais e muita coisa chegando aí no canal, beleza. E lembrando pessoal que mais tarde tem Apex aqui no canal também, beleza minha tropa, muito obrigado por estar assistindo até o final, agradeço demais. Meu nome é Ed Barroso, ninja brabo dos jogos, fui! E aí